Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, estamos aqui porque começou exatamente agora, os servidores foram liberados para o evento Paraíso Congelado, que é o evento de Natal aí do Overwatch, e ele vai terminar dia 2 de janeiro de 2019. Vamos ter visuais congelados, que são novos, caça ao Yeti, ofensiva da bola de neve da Mei, visuais, emotes... Então a gente vai ver todas as novidades do evento agora com vocês aqui em primeira mão. A gente já ganhou uma caixinha, a gente vai abrir essa caixa agora no início ou no final? Vamos abrir agora, vamos abrir agora já. Vamos ver aqui então o que vamos ganhar. Eu acho bonitinha a caixa do Natal, velho. Vamos lá galera, lembrando, relembrando a época do Patriota, Patrigode, deuses das caixas irão nos dar uma lendária agora de primeira, ó. Fiquei ligado. É, não foi dessa vez, eu nunca tenho sorte mesmo. Tem algumas falas, mas eu não vou mostrar agora para vocês, porque a gente vai ver todos os cosméticos juntos. Deixa eu só entrar aqui nas opções, vou baixar um pouco o som do jogo, porque eu não sei se está muito alto. E agora a gente vai nessa, então. Vamos aqui em novidades, porque aqui a gente consegue ver tudo que entrou no jogo de cosméticos. E daí é melhor, porque a gente não tem que ficar procurando. Então vamos começar pela Ash. A galera achou que a Ash não ia ganhar skin, mas ela ganhou. E olha, é uma das melhores dela, cara. Olha que bonita que ficou. Nossa, ficou super interessante, velho. O Bob parece que é feito de gelo, mas... É só uma cor, claro, mas parece, né. Nossa, ficou bem legal, cara. Eu curti demais essa skin. Eu não tinha comprado nenhuma da Ash até agora, mas essa aqui provavelmente eu vou querer, cara. Eu gostei muito. Pena que está 750, vamos tentar ganhar nas caixas. Aí temos aqui o presente, que é o Bastion, que eu já tinha mostrado para vocês, já tinham revelado no Twitter. Agora dentro do jogo a gente consegue ver um pouco mais de detalhes. Essa aqui é a forma de torreta dele. Ó, ficou interessante. É legal essa skin, é bonitinha, não é ruim, não é tão boa, mas também não é tão ruim. É uma skin que se vir nas caixas é ok. Beleza. Vou voltar aqui na Ash só para a gente poder ver a arma dela. Olha só como ficou bonita a azul. Um azul mais clarinho assim. Aí tem a pistolinha dela, a espingarda, quer dizer. Aí tem a dinamite e o Bob. Legal. Vamos passar agora para o Reinhardt, que a gente não tinha visto ainda. Olha, ele ficou todo dourado com uns negócios de Natal no ombro. Olha, ficou legal, cara. Olha, as skins épicas desse ano ficaram bem interessantes. Geralmente a galera não curte muito as skins épicas. E dessa vez ficou bem legal. A marreta dele também ficou com um negocinho de Natal. Interessante, cara. Bem interessante. Aí agora vamos para o Krampus, que é uma lenda aí, né? Um demônio. Esse chifre aí. Ele tem um rabo também pegando fogo. Olha, é uma das melhores skins. E vocês concordam? Porque eu li os comentários do vídeo do Krampus de vocês ontem. Foi ontem ou anteontem? Acho que foi ontem, né? E vocês falaram que curtiram bastante, né? Então essa aqui é a arma dele. Dá para ver que... Bem... Bem... Parece que tem fogo. Que sai fogo daqui. Que ele lança chamas. Lógico que ele vai lançar bolas, né? Mas não sei... Eles podiam criar algum efeito, né? Da bola saindo com fogo. Pelo menos é o que parece. Está vendo que ela está meio carbonizada com fogo dentro. Com lava dentro. Então deve ser isso. Ele deve jogar alguma coisa mais personalizada. Eles deviam trabalhar, né? A Blizzard tinha que trabalhar mais com os personagens. Com as skins mudando o comportamento do... Botar efeito, né? Da habilidade. Vai ficar bem interessante. Aqui o detonador. A dinamite. A granada. A trap. E o pneu, né? Que mudou bastante, velho. Mudou bastante. Parece que tem uma fechadura aqui. Interessante, velho. Gostei. Essa aqui, por enquanto, é uma das melhores do evento. Aí vem a raposa da neve. Que deu uma polêmica. Porque eu falei que não gostei. Galera, é só a minha opinião. Você pode gostar. Não tem problema. É só a minha opinião, gente. Eu não gostei, particularmente. Não gostei do visual dele. Com essas orelhinhas e tal. Achei que não combinou muito com o Lúcio. Mas a arma eu gostei. Eu gostei desses espinhos aqui embaixo. A arma eu gostei. Mas a skin, não gostei. A arma eu gostei. Passando agora para a fadinha. Cara, não importa. Mercy, não importa o que seja. Pode ser ela transparente. Que eu vou dizer que está bonita. Então, é isso. Curti demais. Provavelmente, no final do evento, esses 4.000 de gold aqui vão virar a skin da Mercy. Porque é a que mais me interessa. Gostei das asas. Gostei do visual que mudou bastante. Da roupa e tal. Ficou bem legal. Ó, essa aqui é a minha arma dourada. Como fica na Mercy. Fica bem legal, cara. Gostei dessa parte da frente aqui. Parece um cristal. Interessante. E aqui a pistolinha dela. Dourada também. Com alguns detalhes desenhados. Curti. Curti mesmo. Aí, aqui temos a rainha da Viscar. A poderosíssima. Essa roupa aqui custou milhões de reais. Milhões, milhões. Opa, dá para ver coisas a mais aqui da Symmetra. Vamos deixar ela de frente, né? Para a galera aí não ficar animadinha. E aqui temos, então... Vamos ver aqui a arma dela. Nossa, ficou diferente, né, velho? Ficou bem diferente. Eu curti. Curti. Eu vou fazer o Lion comprar para a gente poder fazer um episódio da Viscar. Comenta aqui se você quer um episódio da Viscar, né? Para a gente fazer. E o teleporte. Aí, agora, bi-atleta. Eu tinha visto essa skin. E eu falei para vocês que eu não achei tão boa. Mas ela também não é tão ruim, cara. Ela é bonitinha. Ficou bem razoável, assim, para ganhar. Eu quero ganhar fácil essa skin aqui também. Por enquanto, Krampus. Fada da Mercy e essa da Widowmaker são as que eu mais quero, cara. As três que eu mais quero, com certeza. Arma dourada, como é que fica? Interessante, hein? Curti muito. Curti muito mesmo. Eu sempre foco nos heróis que eu tenho arma dourada. Porque são os que eu mais gosto, né? Aí viemos para Zarya, que também é outra skin que eu quero. São as quatro que eu quero pegar nesse evento. E eu estou passando a da Symmetra e a do Lúcio. O resto, pode vir tudo que eu estou bem satisfeito se acontecer isso. Eu tenho o ursinho aqui atrás, né? Pendurado, urso siberiano. Gostei do capuz dela. Essa aqui é a arma. Também. Parece que é uma prancha de snowboard, alguma coisa ou de ski, não sei. Curti, curti bastante. Aí a gente tem dois emotes que a gente não tinha visto ainda. Estrelas de papel. Ah, legal. Ele faz os cortes no papel e forma as shurikens dele. Tipo aquele negócio que no Natal tu abre e tem os bonequinhos, tá ligado? Bem legal. E meus bebês do Torby. O que que vai ser? Mini torretas. Ah, legal, pô. Gostei, gostei. Bem legal, bem legal. Vou botar de novo para vocês. Aí eles ficam girando no Torby. Passam o meio das pernas dele. Faz um carinho. Da hora. Legal, legal. Aí a gente tem poses de vitória. Todas são brinde, né? Que é a briguita com a caneca de gatinho dela. Provavelmente é do gatinho dela. O Doomfist segurando um copo de whisky. Nessa roupa combinou total, né? Aí o Junkie tomando um, sei lá, milkshake. Que pose é essa, velho? Olha a pose que o Junkrat tá, mano. Que porcaria é essa, velho? Ai, ficou engraçado. Aí tem a Moira. Tomando um, sei lá, um caputino, talvez. Aí tem o Lu... O Lúcio. O Reaper. Cara, o Reaper é sempre... Sempre errado, né, velho? Sempre faz o negócio do contra. Parece que, sei lá, acabou a cerveja dele. E a Tracer tomando um chazinho. Óbvio, britânica tem que tomar chá, né? Aí a gente chega aqui nas falas que são bastantes. 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 Cara, só tem uma animação de destaque. Vamos ver a animação de destaque antes? Só do Raymond. Tá, ele fez um... Ele fez uma... Uma decoração no mecha dele. Legal. Mas só fizeram uma animação? Achei pouco. Agora vamos ouvir as falas. Eu vou ficar quieto pra vocês ouvirem, tá? É época de dar presente. É isso que se dá pra mulher que já tem tudo. Feliz Natal. Fiz isso só pra você. Bom gelado. Boas festas! Boas festas! Guerra de neve! O dom do saber. Fica frio. Feliz Natal. Boas festas de fim de ano. Sou o rei da festa. Ah, ficou legal as falas, galera. Curti. A do Raymond ali cantando a bate-o-sino ficou engraçadinha. Aí a gente tem alguns sprays, que é Guerra de Neve, da Ash. Ornamento. Crochê. Ela com o gatinho dela. Mais um ornamento. Aí tem a meia com o Raymond dentro. Aí o ornamento do Raymond. Todos vão ganhar o ornamento dos heróis novos, né? Aí tem Boeing. Fúria do Yeti. Trono de Gelo. Aí é que vem os negócios do competidor da temporada 14. Não sei porquê. Acho que é da season que vem do competitivo, talvez. Não sei. Enfim. Então é basicamente isso os cosméticos. E eu curti muito. Krampus. Fada açucarada. Meu Deus, eu quero muito essa skin. A da Widowmaker. E Snowboarder. Essas quatro são as que eu mais gostei. E as épicas também, tá? Eu gostei do festivo do Reinhardt e Inverno da Ash. Além disso, o que mais que a gente tem no evento? Além de skins. Se a gente entra em jogar. A gente entra aqui em Arcade. E a gente tem ofensiva de bola de neve da May. E caça ao Yeti. Como isso já teve em outros anos. Eu não vou fazer uma gameplay agora, tá? Porque vocês já conhecem. A gente teve ano passado o Yeti. E dois anos já seguidos o da May, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês o mapa personalizado. Vou no navegador de jogos. Eu vou criar um mapa. Eu vou colocar... Pera aí, convidar não. Eu quero configurar aqui só pra eu poder... Somente convidados. Ok. Aí eu vou em configurações. Nós vamos em mapas. E eu quero colocar... O Blizzard World Inverno. Nenhum. Ligado. Pronto. Estamos no Blizzard World de inverno. E eu vou iniciar. Será que eu entro como espectador ou como personagem? Eu vou entrar como personagem mesmo. Vamos ver como é que ficou esse mapa. A decoração dele, na verdade, né? Ó. A entrada já mudou. Ficou bem legal essa entrada. É mais legal que o original. Eu curti mais assim. Ficou mais colorido. Se bem que o mapa já é bem colorido, né? Tá. Vamos pegar aqui... Vamos pegar a Tracer, porque a gente consegue se movimentar mais rápido. Cadê ela? Aqui. Beleza? Vamos tirar aqui... A HUD do jogo. E vamos nessa. Vamos começar pelo... Vamos pro início do mapa. E a gente vai até o fim. Vamos ir andando do início até o fim. Vamos começar. Eu devia ter colocado pra atacar, né? Aí a gente já nascia lá do outro lado. Mas fui um pouquinho burro, né? Ok. Aqui a gente tem, então, a entrada do parque. Mas eu acho que vocês não devem estar vendo muita coisa, porque meu jogo tá no low. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar no alto. Vamos colocar os gráficos no alto. Aí eu acho que vai aparecer outras coisas. É. Foi o que eu imaginei. Então a gente tem decoração de Natal aqui. A entrada com luzinhas nas árvores. Ficou bem mais legal. Ficou bem interessante. Passando pra cá. Não tem decoração dentro. Cara, o que eu percebi nesse mapa é que eles colocaram umas luzinhas. Eles deixaram o mapa à noite. Porque combina mais com o Natal. Ó, aqui dentro, por exemplo, eles podiam ter feito decorações. Botado presentes, árvores e não fizeram. Eles só decoraram mesmo a parte de fora do mapa, ó. Colocaram presentes aqui fora. Mas dentro mesmo não tem muita coisa. Eles só mexeram na área de respawn mesmo. E durante o trajeto, ó. Botaram luz em basicamente tudo, ó. Botaram alguns enfeites aqui. Aqui dentro também não mudaram nada. Aqui em cima também não. Continua sendo isso aqui. Ó, tem algumas bengalinhas ali penduradas, ó. Os postes parecem bengalas de açúcar. Decorações. Luzes, luzes, é basicamente isso. Botaram algumas árvores aqui também. Então é basicamente isso que eles fizeram, galera. Tipo, ficou a noite, colocaram alguns enfeites. Aqui dentro eles não modificaram praticamente nada, ó. Tá? Igual como era antes. Ah, eles colocaram o logo aqui do Natal, ó. Na parede. Parece que é tipo um projetor. Tá projetando isso aqui. Não sei se é pintado. Mas é isso, cara. Eu vou na área de respawn aqui. Aqui também não mudou nada, ó. Então é basicamente isso. Eu achei que ia ter mais coisas pra mostrar aqui do Blizzard. Mas é basicamente isso. Eles modificaram bem pouco este mapa. Bom, mas comenta aí, galera. O que vocês acharam? Vocês gostaram das novidades? Vocês estão empolgados por evento? Eu, particularmente, não sei se eu vou jogar por muito tempo. Porque são poucas novidades. E o máximo que eu vou querer é pegar algumas skins. E eu vou tentar pegar as caixas do arcade. Se vir nela, beleza. Se não vir, eu acho que vai ficar por isso mesmo. Mas lembrando que eu vou fazer alguns vídeos ainda falando sobre esse evento. Dando a minha opinião, ok? Então fiquem ligados aqui na central. E a gente se vê em breve. Valeu, galera. Tô indo nessa então. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Deixa o seu like que é muito importante. Compartilhe com seus amigos. E é nóis. Fui.